Olá galera, estou aqui no meu ateliê, fazendo mais uma obra de arte aqui, essa tela aqui é a pedido de um cliente ali de Santa Cruz, é uma senhora numa máquina antiga dessa cinza, costurando em uma casa de taipo, casa antiga, com a lamparina, aqui a roupa, um jarro, e vocês estão vendo aí esse trabalho, esse trabalho aqui de Santa Nata aqui, essa tela aqui ó, é mais um pedido de um cliente ali de Santa Cruz, pediu para fazer essa máquina como, relembrando um pouco do passado, esse é mais um trabalho de Santa Nata, como vocês não conhecem aí, tem vários trabalhos aí de Vingafosa, em todo o Brasil, e hoje estou aqui ficando nessa tela aí, é, quero que a máquina venha aqui mais próximo, aqui para você analisar bem o trabalho, e olha o meu trabalho aí, que essa obra de arte aí, é, relembrando um pouco do passado aí, é. Santana Artes, valeu galera, tá aí ó, deixa eu comentar aí, valeu, faça um joinho, um abraço de Santana Artes. Amém.